Olá, vamos falar de análise balanças para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também acabou de divulgar os seus números, os seus resultados e referentes ao terceiro trimestre do ano de 2023. Estamos falando aqui da companhia de saneamento do Paraná, a Sanepar, que também é uma empresa sugerida aqui pelos nossos inscritos, em especial pela minha amiga Flávia Capelletti, a quem eu agradeço imensamente a participação, agradeço a sugestão, é um prazer poder lhe atender, Flávia. E também caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui. O canal Silas Negrafe manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Também quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo, o doutor João Vítola, lá da Quanta, Diagnósticos por Imagem, e para toda a equipe lá da Quanta, também uma empresa que é uma referência na área de saúde, aqui dentro do estado do Paraná. Quanta, Diagnósticos por Imagem. João Vítola, um grande abraço para você, para a sua família, e muito obrigado pelo carinho de sempre. E a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, que a gente já retratou em vídeos anteriores, inclusive toda a história, os detalhes ali da história, como que surgiu a Sanepar e como que ela se transformou no que ela é hoje, nós vamos deixar no vídeo, que vai ficar no finalzinho aqui, eu vou colocar um link de um vídeo anterior que nós fizemos, de toda análise, contando a história. Então, caso você queira conhecer um pouquinho mais a respeito da história de Sanepar, no final do vídeo vai ter um link ali para você clicar e poder assistir. E hoje vamos nos concentrar mais nos números apresentados pela empresa nesse dia 30 de setembro, e através dos números saber como que está indo a Sanepar. E a Sanepar, que também é uma empresa que como Sanepar mesmo, ela não é tão longeva assim, mas toda a história, na verdade, ela começa lá em 1853, e a partir dali começa, não só aqui no Paraná, como em todos os estados do Brasil, o saneamento, ele vem ali de forma muito incipiente, aos pouquinhos ele vai se expandindo, aí entra o estado, o estado praticamente assumindo essa função de levar saneamento, levar água para toda a sua população. E a Sanepar, ela assumiu esse papel aqui dentro do estado do Paraná. Mas para que a gente possa saber hoje como que está a situação da Sanepar, ela que tem praticamente 39, apenas 39,91% das ações ordinárias circulando no mercado, porque o controle da empresa mesmo é do governo do estado do Paraná. E o que ela tem são as ações preferenciais, 100% das ações preferenciais é que circulam. Por isso que a gente dá ênfase aqui no Ticker 4, na SAP 4, que são as ações preferenciais. Então eu trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022, e também do terceiro trimestre de 2023. E aproveito também e trago trimestre por trimestre do que vem acontecendo com a empresa ao longo desse ano de 2023. Para entendermos o que é a Sanepar, então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Sanepar, companhia de saneamento do Paraná SA. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica desde 2019 para a gente acompanhar ano a ano tudo o que vem acontecendo com a empresa. Naturalmente que a Sanepar, ela é uma prestadora de serviços na área de saneamento, de fornecimento de água, e agora também atuando na parte de coleta de lixo também em algumas cidades no Paraná. E toda essa atividade, ela é uma atividade de concessão. E aí então, entendendo isso, nós vamos conseguir entender também aqui o balanço da empresa. Que lá no ano de 2019, tinha um ativo total de 11 bilhões e 939 milhões de reais. E desse valor, 7 bilhões e 223 milhões era justamente o direito de utilização dessas concessões. Então, é um bem intangível que ela tem um determinado período de tempo para poder explorar esse serviço. Então, ele é contabilizado aqui como intangível, totalizando 7 bilhões e 223 milhões de reais, equivalente a 60,5%. Quer dizer, 60% da empresa é o direito da concessão. E aí ela tem aqui um imobilizado de 297 milhões. Aqui também os chamados ativos financeiros de concessão, que uma grande parte desse valor realizava a longo prazo. E em cima, no ativo circulante, é o capital de dinheiro. São os recursos que a empresa usa para movimentar essa estrutura, gerar faturamento e, consequentemente, gerar resultados. E esse ativo circulante, totalizava lá em 2019, 1 bilhão e 170 milhões de reais. A empresa fechou 2019 com 274 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, 809 milhões em contos a receber. Já os estoques, no caso da Sanepar, são mais para uso e consumo para a própria atividade dela. E os outros créditos aqui, a maior parte, geralmente, tributos a recuperar. Já para 2020, nós temos aqui um ativo total de 13 bilhões e 190 milhões de reais. E o capital de dinheiro aumenta aqui para 1 bilhão e 756 milhões. O volume de caixa salta de 274 para 874 milhões. O conto está recebendo uma pequena queda, fechando com 779 milhões. Já em 2021, a Sanepar agora é uma empresa de 14 bilhões e 640. E aí aumenta um pouquinho aqui as concessões, que vai para 8,568, renovação de concessões. E o capital de giro vai para 2,71 bilhões. 983 milhões é a posição de caixa, 971 milhões o conto a receber. Já para 2022, a Sanepar sobe mais ainda. De 14,640 vai para 16,657. E com esse aumento aqui, o capital de giro pula para 2,469 bilhões. 1,207 bilhões é o quanto a Sanepar tem de dinheiro em caixa, banco e aplicação. E 1,86 bilhão é todo o valor que ela tem para receber. Já para setembro agora de 2023, a Sanepar agora pula para 18,315 bilhões. E à medida que ela vai renovando as suas diversas concessões, esse ativo intangível aqui vai aumentando. Então fecha agora com 9,803 e o capital de giro 2,696. Fecha agora 2023, em setembro, com 1,276 bilhão em caixa e 1,250 bilhão em contos a receber. Olhando agora a parte do passivo, nós vamos encontrar aqui as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento, que lá em 2019 era de R$ 5,765 bilhões, equivalente a 48,3% de todo o patrimônio da empresa, que seria o tamanho da dívida. Já no ano de 2020, a dívida sobe aqui nominalmente para R$ 6,247 bilhões, porém o peso dela ficou um pouquinho menor, 47,4%. Reparem que a maior parte da dívida é de longo prazo. Já no ano de 2021, a dívida sobe para R$ 6,814 bilhões em valores nominais, porém o peso cai mais um pouquinho, 46,5%. Já no ano de 2022, fecha com R$ 7,870 bilhões de dívida, que em comparação com todo o ativo da empresa passa a representar 47,2%. E agora em setembro, R$ 8,818 bilhões é o endividamento total da Sanepar, equivalente a 48,1%. Então reparem que a empresa vem mantendo aqui praticamente uma média, 48, 47, 46, 47, 48, ela vem se mantendo com o endividamento praticamente numa estabilidade que entre 46,5% e 48%. Todo esse endividamento são recursos que entram na empresa justamente para ela prestar o seu serviço, para ela renovar suas concessões e para ela gerar faturamento. E o faturamento é visto aqui na DRE, que lá em 2019 apresentou o faturamento de R$ 4,7 bilhões, em 2024, R$ 4,8 bilhões praticamente, em 2021 R$ 5,204 bilhões, R$ 5,673 bilhões em 2022, e agora até setembro R$ 4,5 bilhões nos dando uma projeção de um faturamento de pelo menos R$ 6 bilhões para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. R$ 1,8 bilhão foi o lucro lá em 2019, e com uma margem de 22,9%. Em 2020 R$ 996 bilhões de lucro com a margem de 20,8%. Em 2021 R$ 1,177 bilhão de lucro com 22,6%. Em 2022 R$ 1,151 bilhão de lucro com uma margem de 20,3%. E agora em 2023 vem com lucro até setembro de R$ 1,138 bilhão, o que também nos dá uma projeção de um lucro de pelo menos R$ 1,5 bilhão para 2023, com uma margem de 24,8%. E essa margem toda aqui, olhando aqui os números da empresa, vamos ver que o custo que era de R$ 39,40, R$ 39,42, R$ 40, vem se mantendo estável. A despesa 26, 27, 24, 26, 21%. Então devido até essa redução da despesa operacional, é que a empresa conseguiu aumentar sua margem, consequentemente também o seu lucro. E nesse quadro aqui trago para vocês também o trimestre por trimestre, o que vem acontecendo com a Sanepar. Começar lá pelo primeiro trimestre de 2023, quando ela apresenta o faturamento de R$ 1,453 bilhão, no segundo trimestre R$ 1,536 bilhão, no terceiro trimestre R$ 1,605 bilhão, totalizando R$ 4,595 bilhão de faturamento ao longo desse ano. Já o lucro sai com R$ 319,422 bilhões, recua um pouquinho para R$ 396 bilhão, fechando com R$ 1,138 bilhão. E a margem 22, 27, 24, fechando com uma margem de 24,5%. Então por aqui você vê também trimestre por trimestre de 2023, como que vem sendo o desempenho da Sanepar. Quero aproveitar aqui e trazer para vocês esses quadros, esses gráficos, mostrando a situação financeira da Sanepar. O primeiro gráfico que nós temos ali é a liquidez geral, e a liquidez geral mostra a capacidade de pagamento que a empresa tem em relação às suas dívidas de curto, médio e longo prazo. E ali sai com índice de 0,77, sobe para 0,80, 85, sobe para 0,93 e praticamente estável agora em 2023, com 0,92. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a Sanepar dispõe de 92 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Mas como grande parte da dívida, como a gente viu há pouco, é de longo prazo, então vamos olhar o gráfico ao lado, que é a liquidez corrente. E esse índice que mede o curto prazo da empresa sai com 0,91, aumenta para 1,21, para 1,48, para 1,52 e agora recula para 1,41. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a Sanepar dispõe de R$ 1,41. Paga, sobra tranquilo a situação financeira da empresa e mantendo praticamente uma estabilidade ali entre R$ 1,40, R$ 1,50 desde 2021. Já nesse outro quadro aqui nós temos o endividamento e vamos mostrar aqui como que vem se comportando e o tamanho da dívida de Sanepar, como a gente já viu há pouco também no balanço. Sai com 48,3, cai para 47,4, cai para 46,5 e aí volta a subir 47,2 e agora 48,1. De tudo que a Sanepar tem, ela deve 48,1%. Já nesse quadro aqui temos também os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida que a gente viu há pouco na DRE. E o que vem a ser essa margem líquida? É quanto sobra depois que a empresa paga seus custos, suas despesas, resultado financeiro e impostos. Sobrava lá em 2019 22,87%. A margem cai para 20,76 em 2020, sobe para 22,63 em 2021, volta para os 20,30 em 2022 e agora sobe para 24,8%. Já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, que é o retorno que a empresa tem em relação a tudo aquilo que ela investe dentro do seu patrimônio. E esse índice sai com 9,05, cai para 7,5, sobe para 8% e em 2022 fecha com 6,9%. O terceiro gráfico, à direita, está relacionado aos acionistas. E os acionistas, através dos lucros gerados pela Sanepar, tiveram ganho de 17,5% lá em 2019, 14,3% em 2020, 15% em 2021 e 13,1% no ano de 2022. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações da empresa, onde vamos ver ali que o valor patrimonial de uma ação da Sanepar, da A4, o valor dela é R$ 6,28, porém, ela é comercializada, valor de mercado, a R$ 5,20. Então, repare que o valor de mercado da ação está abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,83, mostrando que as ações da Sanepar são vendidas com deságio de 17%. Lucro por ação, R$ 0,99 nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 19,04%. Dividendos por ação, R$ 0,28, o que ela já distribuiu nesse ano de 2023, o que nos dá um yield da empresa, que seria um retorno de caixa, de 7,15%. Lembrando também que a Sanepar, ela tem um payout médio de 31,77%. Isso quer dizer o quê? De todo o lucro da empresa, na média, ela pega 31,77% e distribui para os seus acionistas. A relação preço-lucro fecha em 5,25. Isso quer dizer o quê? Que é o comprar ações da Sanepar e em cinco anos e pouco, ali você tem o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 100% das ações preferenciais circulam livremente no mercado, porém, as ordinárias, 39,92% dessas ações estão circulando livremente fora da mão do controlador, que é o governo do estado do Paraná. E o Tegalong da Sanepar é 100%. Isso quer dizer que se ela for vendida, o que é difícil, os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. E também temos esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Sapre 4, da preferencial. E ela sai lá em 2018 com valor de 3,43%. E ainda em 2018 ela dá uma escalada, chega até 4,50. Ali já no ano de 2019 até o começo de 2020, aí ela dispara, chegando a 7,33 reais. Vem a pandemia, você vai ver aquela queda ali logo no comecinho do gráfico, ela despenca ali para 4,15 reais. Porém, ela já se recupera novamente na faixa de 6,50, não se sustenta, e aí começa uma série de quedas que você vai vendo a medida que vai chegando na metade do quadro ali, fazendo com que a ação ela caia ali para a faixa dos 4,00 reais. E ao entrar em 2022, ela está abaixo dos 4,3,50. E durante 2022, ela passa ali por umas oscilações entre 3,50 e 4,00 reais. Entra 2023 também com valor de 3,50. E agora no finalzinho do gráfico, você vai vendo ali uma série de altas que a ação vem apresentando ao longo do tempo, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo na faixa de 5,20 reais. Então, por aqui, você vê quando que as ações da Sanepar tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Sanepar S.A. Está então mais uma empresa analisada da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Agora, você já conhece todos os números da Sanepar, já sabe como é que ela está se desenvolvendo aí ao longo da sua trajetória. A Sanepar que em determinados momentos é acordo com o governo, que no momento ali ela vai para a privatização, não vai para a privatização. Então, é uma empresa que naturalmente que por ter o controle do Estado, assim como todas as empresas que têm o controle da União ou dos seus respectivos Estados aí também, então ela sempre fica nessa situação de que uma hora pode ser privatizado ou não. Mas, até o momento, aqui não há nenhuma sinalização de um processo de privatização de Sanepar, contrário do que aconteceu com a Copel. Então, a Sanepar, por enquanto, não há rumores aqui de que vai haver uma privatização. E aí, então, agora você já conhece os números da empresa e através da análise de balanço a gente começa a entender o andamento de uma empresa. Mas a análise de balanço não é apenas para investimentos de ações. A análise de balanço é para tudo, principalmente para a parte da gestão das empresas, para a parte de fornecimento, concessão de crédito, é que se utiliza a análise de balanço para entender a situação econômica e financeira das empresas. E caso você queira aprender a análise de balanço de uma forma muito fácil, simples e descomplicada, nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive, no vídeo, aqui na descrição, tem o link de acesso que você pode conhecer lá os nossos cursos e com custo muito baixinho ali, você pode aprender também a analisar e interpretar o que os números querem lhe contar. Então está aí analisado o seu depar e agora você já sabe como que está a situação da empresa. E sabendo como que está a situação da empresa, a ideia é sempre na hora de fazer investimentos é fazer sempre com consciência, saber o que nós estamos comprando, saber o que nós estamos fazendo, diminuindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno para lá na frente construir um patrimônio. E ao construir um patrimônio, poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!